Ah, então estou aqui com um amigo meu que lhe pediu um pouco para a gente conversar um pouco, então ele está aqui no centro da cidade. Como está, meu amigo? Estou bem, não sei aí, bai. Estou andando. Seu nome, como te chama? São José Elias. Estamos aqui com José Elias. José Elias é daqui da cidade, de Vilancolo? Não, de Mromben. Veste aqui para o trabalho ou para os pedangas do familiar? Não, saí de casa de Mromben para ir no Esmoio. Depois, quando chegaram no Esmoio, aquela senhora, nós estávamos pegando bem por causa do serviço. Depois, eu pedi o boleto de caminhão de banana, depois já estou indo para casa. Então, você estava no setor onde estava a trabalhar, depois, quando você chegou lá naquele lugar, não se entendeu com a senhora, é isso? Eu entendi o mesmo, e esse trabalho que ela me mandou, não é isso, está me dando muito trabalho, dinheiro é pouco, não estou a comer bem o gás, mas o gás já está indo para casa. Não, não me deu dinheiro para voltar, depois eu pedi boleto, depois trabalhar, carregar banana, até agora estou à espera de carro para triboleir aquela banana para apanhar boleto, para Macinga. Depois de sair de Macinga, meu pai vai me dar dinheiro de chegar aonde, Mromben. É uma história de trecho, um amigo aqui, ele foi contratado em um lugar para ir trabalhar, mas chegando lá, a senhora, né, que ele estava aí trabalhando, chegou lá, ele deu mais trabalho para ele, né, então ele teve que se arranjar, pedindo carro, tipo assim, fazer pará, estou pedindo socorro, pedindo socorro na estrada. Ele não veio daqui, então ele saiu de Chumonho, está cá, aqui na minha cidade de Villancolo, então ele daqui vai partir, vai partir para onde? Vai partir de novo para... Vai ir para onde daqui? Aqui estou a sair para o Mromben, que não encontra mais de roupa, mas aí eu estou a piscar muito com o trabalho, com o gás de trabalho, mas estou a ir para casa para sentar o Mromben, que não tem trabalho. Aqui em Villancolo não há trabalho? Não sei, não conheço ninguém aqui, nem não tem família aqui. Ah, ok. Mas aqui, tu estás a viver em casa de quem? Aqui eu estou a passar, só, né, 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 só chamou e estou a viver naquela casa de senhora que me chamou, minha casa bem principal, é o Mromben, aqui já estou a esperar de bolha para ir em casa, mas quando eu acompanhar o trabalho aqui, posso trabalhar, mas quando eu não encontro o trabalho, é melhor chegar em casa. Desde sair onde o gajo está a sofrer no caminho, dormir, nem nada, nem quem não tem dinheiro, até agora eu vendeu o meu telefone barato só para apagar o dinheiro de comer. Amigos, é muito triste a situação, estou a viver com um amigo aqui, é muito triste mesmo. Assim, dorme já onde, amigo? Assim, dorme, assim, saiu de lá, chamou e depois veio ficar, recebe, recebe, depois recebe, chegou, vim de uma hora, disse, aqui não há para passar o carro, depois, dorme no carro, dorme no carro, eu levou minha capulana, estendei aqui, no baixo de onde? Deu carro, dormir. Ah, você dorme em baixo dos carros, né? Sim, isso parece que já eu sou ajudante, mas não sou ajudante, mas, rapá, dorme no carro, embaixo do carro, não tem nada, não tem minhas coisas. De onde do carro, tem que dormir, aonde? Dentro do carro, eu dormi em baixo do carro, depois logo, 5 horas e ponto, o gajo me acordou, disse, vamos lá, até agora, estou aí nas bananas, até descregar a banana, quando acabar, tem que ser me dar mais um boleiro, até uma singa, uma singa, papá já vai me mandar dinheiro de ser de uma singa para me romper, Eu não tenho nada, imaginou por causa disso, essa senhora que me chamou, quando chegar lá, a senhora me chamou para eu ir acompanhar as crianças na escola, mas já quando chegar lá, a senhora está a falar assim, você acompanha nas crianças, depois cozinha em almoço, cozinhar, jantar, lavar roupa, roupa, papá, tem muitas crianças, depois você faz aonde, na bancas, faz aonde, lavar carros, seis carros, tudo isso aí para receber dois, eu disse, rapá, senhora, esse valor não é bom para mim, eu tenho senhora, tenho filhos, três filhos em casa, vai fazer como com dois, disse, rapá, você arranja lá uma cintura, lugar, vai aumentar três, quando arranjar uma cintura e quarto de lugar, estou a dizer, rapá, esse quarto está mil e quinhentos, não é, não, não, nem, não responde na três milhão para depois tirar o que é mil e quinhentos de renda, mais comida, eu, mais em casa, não é como, já eu pediu que aquela senhora, rapá, me dá dinheiro para ir em casa, senhora negou, nem dinheiro para comer no caminho, negou, disse, rapá, você vai lá, deve sair onde, saiu onde, até agora, até sofrer, mas tem que se aguentar o gajo que não tem nada, porque aqueles gajo pediu o boleto, depois, aqueles gajo disse, rapá, você, quando a cintura, eu estava para, eu tenho que carregar banana, eu tenho que carregar banana, eu tenho que carregar banana, eu tenho que carregar o braço, eu tenho que carregar o gajo, mas, rapá, não tem como, o gajo deu a bici para ir em casa. Pois é, meus amigos, estamos aqui com o nosso amigo José, contando um pouco da sua história, pois já, o José, ele demorou bem, ele se deslocou para a cidade de Chimoio, pelo contrato, né, de uma senhora que solicitou ele para ir trabalhar lá, mas chegando lá, ele viu que os trabalhos eram muito mais trabalho daquilo que ele esperava, né, então, chegando lá, o senhor José viu também que o valor que ele tinha que receber, né, era menos, né, pela despesa da vida dele, o senhor José tem uma esposa, tem uma família, então, chegando no Chimoio, vi que a vida é tão diferente, ele trabalhava nas vendas de bananas, tipo, com enxovas, assim, vendendo, esse tipo daí, então, chegando lá, vi que as coisas eram mais complicadas quanto a isso, então, ele pediu buleia, né, tipo, uma carona, né, para poder chegar cá nessa cidade de vilancolo, assim de novo, vai ter que esperar para pedir uma outra carona, porque ele está sem dinheiro, né, inclusive, ele falou que o telefone, o celular que ele tinha, né, ele acabou vendendo, né, então, é uma história muito triste mesmo, as pessoas chamam a pessoa para trabalhar e depois decepciona ele, nem nada para poder comer, nem alguma coisa para poder usar, então, é muito triste a história do meu amigo José, não, é isso aí, é muito triste quanto a isso, então, eu estou sem alguma coisa para dar ao meu amigo aqui, poderia dar alguma coisa aqui ao meu amigo, então, amigo, a sua família tem falado contigo? Sim, eu conheço o número do meu pai só, é meu pai de madrasta, meu pai morreu, papai de meu, meu pai de sempre, sempre, não conheço, mas minha mãe, aquele tio do meu pai de madrasta, fazia uma criança contigo, já eu, aquele tio, quando mamãe morreu, faleceu, depois vim me levar, até agora, até ficar em casa dela, ela é meu pai, já ontem ligou, papai, eu que estou a pedir dinheiro, quando saíram, desmoio para lá, até dois, papai disse que não tem dinheiro, depois eu comecei a pedir bolé, aqueles gajos de banana, disse que é para você, quando eu quero bolé, tem que ser cada um, sempre o que eu estou a parar, cargar, 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 cargar banana, cargar banana, para apanhar bolé o gajo, depois, depois o gajo, fez isso aí mesmo, que não tem nada. Esse é, meus amigos, vou finalizar o vídeo, vocês criam o mundo pela vida, estamos aqui com o exemplo do nosso irmão, que não tem onde morar, não tem onde viver, isso aqui é uma cidade perdida, que não tem família aqui, está se virar por aqui, acorda de manhã, está aqui sentado, não tem um trabalho assim, que ele possa conseguir se adaptar melhor, então é uma vida extremamente muito complicada. Então, meus amigos, eu fico por aqui, espero que tenham gostado deste vídeo. Amigos, sejam bem-vindos, aqui é o jovem, onde eu encontrei o jovem, que estava a falar comigo ontem, aqui, desde ontem, então aqui, algumas pessoas de estrangeiro, vem sentar neste lugar aqui, vendedor, que trabalham, tudo mais, né, então foi esse lugar onde eu encontrei ele, que pedi falar com ele, então eu fui para lá para perguntar se conseguia dar um CMTK a ele, ou se manda um CMTK, mas o jovem já não estava, tinha saído de lá, não conseguia encontrar o jovem, né, mas mesmo assim, eu hoje liguei para ele, liguei para o número do pai dele, que ele me deu ontem, porque eu pedi o número do pai dele, porque ele disse que eu não tinha celular, então eu fiz questão de pedir o número do pai dele, e irei perguntar para saber se ele já chegou lá ou ainda não chegou, mas ele falou para mim que liguei essa manhã para o pai, né, o pai falou que ele ainda não chegou, então irei ligar mais logo para saber se ele já chegou ou não, né, mas eu pensei que ele ainda estivesse cá, mas já não está, já regressou para lá, porque na verdade eu poderia ajudar ele ontem, mas bom, eu já estava a regressar para casa, não tinha nada naquele momento de ajudar ele, como vocês estão a ver, estou aqui com o meu plástico, né, para o meu comércio, onde eu estou indo já, me regressando, então, nesse lugar, muitas pessoas sentam por aqui, ficam por aqui, conversam, estrangeiros, que estão aqui, trabalhadores e tudo mais, né, então é isso aí, estou compartilhando para vocês, mas irei ligar para ele hoje, para saber se ele já chegou, como que ficou, né, inclusive ele estava precisando de um trabalho aqui, se tivesse encontrado um trabalho aqui, acredito que ele ficaria por aqui, mas eu também tentei perguntar para algumas pessoas, né, tipo, sobre o trabalho, mas, é pá, não consegui, né, não consegui, e ele também já regressou também, e, bom, estou aqui também com um amigo aqui, que ele, tudo bem amigo? Estou bem, não sei. Como te chamo? Meu nome é João Fernandes de Cé. Você, você vive aqui em Vlancolo? Não, não, sou trabalhador aqui. Você trabalha vendendo bolo? Sim. E quanto custa um bolo? 5 mil reais de jacate. Se esses bolos, qual é mesmo, ou nunca comeu? Nunca comeu. O senhor só está vendendo? Sim. Estão a ver o trabalho, né, ele está vendendo os bolos aqui, mas nunca comeu. Vamos levar um bolo para nós comermos aqui. Espera lá, vê. Vamos levar um bolo para eu comer com um amigo aqui, que ele está por aqui. Helo, você, você, recebe o calo por mês? Eu recebo dois por mês. Vamos levar um bolo para nós comermos. Pode levar um bolo, vamos partilhar, vamos comer. Meus amigos, é assim, hoje de manhã acordei, fui na cidade, fui procurar o jovem, né, que eu queria falar com ele. Mas, bom, quando eu cheguei lá, não consegui falar com o jovem, porque o jovem já tinha regressado, não tentei perguntar. No local onde ele me endereçou, para eu poder ir, que ele falou que estava lá, que ele tinha pedido uma carona, né. Quer dizer, no lugar onde ele estava, onde ele falou que pediu a carona. Então, eu acordei esta manhã, fui para lá, vi que ele já não tinha saído, né, já tinha partido para lá. Bom, eu poderia dar uns 50 ou 100 mil de cais aqui para ele, só para tentar comer alguma coisa pelo caminho e tudo mais. Mas, bom, eu não encontrei ele lá onde estava. Mas, mesmo assim, quando eu estava a falar com ele ali, depois da entrevista, né, como eu já não estava a ser moeda ali, já tinha usado o valor que eu tinha. Então, eu fiz a questão de pedir o número do pai, né, porque ele falou que, me deu o número do pai dele, porque ele falou que o celular dele já tinha vendido, né, para conseguir alguma coisa de comer. Então, eu fiz a questão de pedir o número dele, tipo assim, eu posso ligar para ele, saber se ele chegou bem, como é que é, essas coisas, né. Porque, assim, liguei esta manhã, eu falei com o pai, disse que ele ainda não chegou, assim que chegar ele lá, eu retornar, me falar. Mas o pai não me conhece, né. Mas, isso aí, meus amigos, só dava esses detalhes, de partiu o coração, vendo essas situações tristes, mas acredito que, se a senhora que fez isso com esses jovens, vai pagar mesmo o preço, porque o nosso Deus, ele é fiel. Amém? Então, fiquem na paz, que Deus abençoe a todos vocês. Amém? É provável que a gente não vamos conseguir ajudar todos, né, mas é para ir do coração, e a gente podemos fazer partilhar aquilo que é do bom para nós, né. Então, é isso aí, meus amigos, vamos caminhar aqui.